Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita esta É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os sócios, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida, ver minha mãe querida E me mudar a versão Portanto quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua caminha no chão, e o seu consolo é um pão Quando acha que ele vê Os outros meninos passam por perto de mangando Porque tem roupinhas novas, linhas velhas se rasgando Ao ver pra meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais, não vivia assim, Fernão Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim De dia eu fico contente, a noite eu sinto a agonia A noitinha eu vou deitar, na terra molhada e fria E quando vou adornando, sonho mamãe lutando E o ancaminho eu nasci Eu acordo e não vejo ela, aí começo a chamar Mas ela não me responde, volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela, depois nascendo a vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe, pra o meu papai amado Porque sou pequenininho, desse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar em se nos abandonar Agora vou terminar Peço pra não desprezar em se nos abandonar Peço pra não desprezar em se nos abandonar